E aí, o que acha dessa mascada de dinheiro aí? Hã? Hã? Bastante, né? Pois é, vou mostrar pra vocês que é o novo golpe que estão aplicando aí. Pessoal, no momento que você sair da frente de um banco ou algum lugar, que alguém deixar cair esse monte de dinheiro e outra pessoa te convidar pra dividir e subir, e te levar pra algum lugar, alguma rua distante, alguma rua deserta, pra dividir o dinheiro, gente, não vá. Sabe por quê? Tá vendo? Todo dinheiro, né? Três, seis, mil. Muito dinheiro. Mas quando chega lá, lá adiante, no deserto, lá na rua deserta, o cara te toma tudo que tu tem e te larga com esse monte de dinheiro que, na verdade, não é dinheiro, é jornal. Tá vendo? Esse é o novo golpe que estão aplicando em Sapiranga. Dois colegas meus já caíram. E eu tô repassando aqui pra que ninguém mais caia nesse golpe. Tá? Preste atenção. Certo, gente? Valeu. Um abraço. Tchau, gente.